Oi, o AgroRecord está começando. Veja o que nós preparamos para você no programa de hoje. Tempo quente de muito consumo de melancia e é tempo também de fartura dessa fruta em Uruana, conhecida em todo o Brasil como a capital nacional da melancia. Paixão que virou negócio, um piscicultor de Brasília comemora os resultados da criação de tilápia. No Agro Responde de hoje, um especialista explica como acabar com os problemas que atacam as folhas dos pés de limão e impedem o desenvolvimento dos frutos. E ainda as vantagens de se investir em alta genética na produção de gado leiteiro, até para os pequenos e médios produtores. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Uma melancia cai muito bem nesses dias de calor. E está na época da colheita da fruta em Uruana, conhecida como a capital nacional da melancia, com mais de 3 mil hectares de área plantada. O repórter Leonardo Gonçalves esteve lá e vai mostrar para a gente que as lavouras estão carregadas. Com esse solzão de rachar na região centro-oeste do Brasil, nada melhor que se hidratar com água e fruta. Ainda mais nesta época e a melancia cai bem demais. E o campo está assim, tem melancia para todo lado. Nesta área de 20 hectares, a colheita de melancia está a todo vapor e o trabalho é manual. As frutas são apanhadas uma a uma e armazenadas cuidadosamente nos caminhões. Para evitar que as frutas estraguem durante a viagem, os produtores colocam bastante palhada entre elas. As melancias estão graúdas, bonitas e com uma excelente qualidade. O João Pedro trabalha em um grupo que planta cerca de 500 hectares todos os anos em 3 estados. Tocantins, São Paulo e Goiás. E é em Uruana que a melancia da variedade Manchester fica com mais qualidade. Gente, as melancias dessa área aqui devem começar a ser colhidas na semana que vem. Essa aqui está bem grandona e aqui na roça as melancias são classificadas em 3 tipos, né João Pedro? Isso, em 3 tipos. Quais são eles? É a primeira apanha, né? Que é uma melancia de 15 kg acima de média, né? A segunda apanha, que é uma melancia de 11 a 12 kg de média. E atrás a terceira apanha, que é uma melancia de 8 a 9 kg de média. Por exemplo, essa de primeira apanha aqui, esse aqui pode ser um exemplo de primeira apanha? É, exatamente. Ela vai dar uns 15 kg então? Exatamente, essa é uma melancia de primeira apanha. A planta gosta muito de água, João Pedro? Sim, exige muita água, né? Não só água, quanto vários tipos de adubo, né? Que hoje você tem que colocar no solo, porque é uma comida para ela, para ela poder crescer e assim seguir. E se não puder, falta água. Se falta água, ela não cresce desse tamanho que ela está aí. A adubação vai logo no plantio da semente ou tem que fazer cobertura também? Vai antes do plantio da semente, aí faz a cobertura também. Uma planta exigente? Sim, é uma planta muito exigente. É uma planta muito complicada de se tirar. Você imaginava que a melancia é coberta por um papel? É daquela folha de jornal impresso. Mas qual a finalidade, hein? Esse papel é colocado para o sol não queimar, certo? E tem também o protetor solar. Só que o protetor solar deixa a melancia branca. E, na vista do consumidor, eles acham que é um produto agrotóxico. Então, por isso que o papel é usado para tampar a melancia para o sol não queimar a fruta. E você sabia que o Brasil produz essa fruta o ano inteiro? E a produção não é só no centro-oeste, não. A melancia é produzida o ano inteiro no Brasil. Mas tem sua época certa a cada estado devido ao clima. Você vai para São Paulo, São Paulo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia. Aí volta a São Paulo novamente. Depois aí vem para o Goiás. Aí tem a safra até novembro. O ciclo da fruta varia de 70 a 80 dias. Do plantio, a colheita. E a área precisa ser irrigada. E, além disso, é preciso se preocupar com o ataque de pragas e doenças. Hoje o complicado está sendo o tripes, né? Porque ele ataca o pé e pode causar um estrago muito grande na lavoura. O tripes, então, é o que causa a virose da melancia? Isso, é o que causa a virose da melancia, exatamente. Ataca o pé da melancia, o pé de melancia, e aí esse pé não dá fruta? Não dá fruta. E acaba com a roça, né? Acaba com a lavoura, né? Acaba com tudo. É prejuízo. É um prejuízo muito grande para o produtor. Uruana, interior de Goiás, é considerada a capital da melancia. Para você ter uma ideia, por dia, saem das plantações daqui cerca de 200 caminhões carregados. Ô, João, e o preço? Como é que está sendo a comercialização nesse ano? Hoje, o comércio da melancia hoje está rodando em torno de 65 a 70 centavos o quilo na roça. Na roça varia muito, né? Sobe, desce. Sobe, desce. Hoje está um preço, amanhã pode estar outro, você entendeu? E assim que vai. Não é um preço fixo, não. A safra de melancia em Goiás vai de junho a novembro. Para você ter uma noção, essa carreta está sendo finalizada agora. E de Uruana vai direto para o Espírito Santo. A melancia produzida aqui abastece todos os estados do Brasil. E, além disso, até mercados internacionais como a Argentina. E se a melancia da variedade Manchester, a queridinha dos brasileiros, está deliciosa e a produtividade das plantações está excelente... Esse ano serão aproximadamente 3 mil hectares de áreas produzidas, alcançando uma produtividade média em torno de 50 toneladas por hectare. Mas a melancia está boa mesmo? Fala aí, João Pedro. Ótima e bem doce. Você já esteve num torneio leiteiro? O torneio leiteiro é uma tradição que reúne produtores de várias regiões para trocar experiências, fazer networking, divulgar as vacas que eles têm, as melhores do rebanho, né? Eu estive em um desses torneios e vou mostrar para você agora. Música Em Hidrolândia, produtores de leite se reuniram em um torneio leiteiro. A ideia é difundir técnicas de produção de leite e manejo de vacas em lactação. 60 dias antes de parir, ela já começa uma preparação, né? Ela tem toda uma adaptação, ela vai para a baia, dá toda uma medicação para dar um suporte para ela, com vitamina, ração especial, um trato diferenciado. É um tratamento totalmente diferenciado do total do rebanho, né? Ela vem preparada para a semana do torneio, ela é preparada para aquilo. E também não perder a tradição. Não deixar a tradição acabar. O torneio leiteiro, para mim, é uma troca de informações, onde não fica só na ideia do torneio leiteiro. O agro não para. Então, assim, a ideia é trazer vários parceiros que expandem no segmento. Aqueles que gostam de torneio leiteiro, anda longe por causa do torneio leiteiro. Tem produtor de onde esse ano? Tem gente do Mato Grosso, de Ipameri, de Catalão, tem gente de Minas, tem gente de todo lugar. Para premiar o animal, tem que fazer as medições, tem os critérios que tem que seguir. A gente invadiu aqui para pegar a colinha do pessoal das ordenhas que foram feitas. Reinaldo, como é que funciona aqui? Ordenha três vezes no dia, seis da manhã, duas da tarde e dez da noite. Aí descarta a maior ordenha das dez e soma as nove. Entendi. Vamos fazer um raio-x aqui, então, dos animais que estão aqui hoje. Alguns já foram desclassificados e a gente tem aqui um resumo dos melhores animais, aqueles que estavam dentro das regras e com as melhores produções. Como é que está a vida de quem aqui, Reinaldo? Vamos falar. Aqui é o seguinte, a vaga começou dando 29,3 mil, na primeira ordem, ela chegou a produzir 36,710 quilos. É satisfatório? Com certeza. Tem vaga que vai passar de 100 quilos de leite dia. Além da premiação que chama a atenção dos pecuaristas, o destaque vem para a vantagem comercial, de expor tanto o animal quanto a propriedade. O objetivo é valorizar o rebanho, né? A gente está tentando vender prenhês dela, até valorizar a própria vaca, né? E um hobby, um prazer que a gente tem em participar sempre. Gente, é um carinho, um cuidado com esses animais. E a gente tem aqui a imagem da vaca vencedora desse torneio. Olha só, essa é a bitoca, que deu 102 quilos de leite em apenas um dia. Ela é de Ipameri e pertence ao Fabiano Cantarelli, que deu uma entrevista para a gente nessa reportagem. Então, parabéns. Ah, Gil, mas você falou quilos de leite? Isso mesmo, hein? Essa medida aí, gente, num torneio, é em quilos. Qualquer hora eu vou preparar uma reportagem especial para mostrar para vocês essa diferença na hora de fazer essa medição. Por que que não é litro? Por que que é quilo de leite? Não está estranho não, está certinho, é isso mesmo. E olha, gente, o rebanho bovino goiano cresceu 3,5% de acordo com o IBGE. Os dados consolidados de 2020, comparando com o ano anterior, mostram que o Estado tem o segundo maior rebanho do Brasil. Os números chegaram a 23,6 milhões de cabeças de gado em 2020 aqui em Goiás. Aumento de 3,5% em relação ao ano anterior. Maurício trabalha com a criação de gado de corte e de leite. E foi testemunha desse crescimento. As grandes indústrias de nutrição animal, de medicamentos, estão com foco total no Estado de Goiás. Então a gente tem um incremento muito forte na tecnologia no Estado. O governo tem dado alguns subsídios, sim, para os produtores de gado de corte, no geral no Estado de Goiás. E a gente tem uma questão da ciclicidade. Os dados consolidados foram divulgados pelo IBGE. Eles mostram ainda que Goiás manteve a segunda colocação no ranking nacional dos maiores produtores de bovinos. Só perde para o Mato Grosso. Nova Crixás é a cidade do Estado mais bem colocada. No país, aparece na 11ª posição com 825 mil cabeças em 2020. Um aumento de 8,9% em relação ao ano anterior. Foi um bom momento para investir. No primeiro ano da pandemia da Covid-19, que foi marcada pela alta nos preços de vários alimentos, a Arroba do Boi chegou a R$ 300. Já em 2021, o preço deu uma recuada. No ano passado, a Arroba estava crescendo. Ela estava subindo os preços. Ela tinha fôlego para subir. É o que não está acontecendo nesse período agora de 2021. Que a Arroba perdeu o fôlego, perdeu o seu fôlego e ela começou a recuar. E isso vai até alguma coisa se as exportações retornarem com força total, igual estava no ano passado. Com a economia atravessando uma crise por causa da pandemia e o dólar alto, no momento, quem está sofrendo é quem está no fim da linha de produção. Para o produtor final, ele sofre muito devido aos insumos de produção. Porque o dólar ainda continua alto e não teve o recuo dos insumos. O adubo, o suplemento mineral, o milho, a soja. Ainda não ocorreu esse retorno dos preços e, pelo jeito, não vai ter esse retorno de preço. Então, o produtor está com um custo muito alto para produzir e está vendo o seu produto sendo desvalorizado perante o mercado. Para quem trabalha com gado de leite, os custos são mais altos. E como o preço da carne foi nas alturas, o mercado para o gado de corte está bem mais atrativo. O gado de leite é só prejuízo. Desde 2020, 2019, o gado de leite é só prejuízo. Porque os insumos para produzir leite hoje estão extremamente caros. E o produto em si, o leite, não tem valorização nenhuma para o produtor. Quero deixar bem claro isso. O produtor recebe de forma irrisória o leite. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. O Senar Goiás está sempre inovando e levando tecnologia para facilitar o aprendizado em seus cursos. Hoje nós vamos mostrar que é possível iniciar a prática de operação de uma colheitadeira através da realidade virtual. O Leonardo Furkin, gerente de formação profissional rural do Senar Goiás, já está aqui com óculos que permite isso. Inclusive, estava mostrando para a gente aqui como é que isso funciona. Leonardo, é o seguinte, a gente aproveita que você já está todo aparelhado aí. Que curso é esse que o aluno já sai preparado para trabalhar? Olá a todos. Esse é um treinamento de formação profissional rural do Senar Goiás de operação e manutenção de colheitadeiras. Ou seja, você operar e regular toda essa máquina aqui, que agora, além de ser um curso presencial de três dias aí no seu município, você vai conseguir, antes de ir para a máquina real, fazer toda a operação nessa realidade virtual, regular toda a máquina e operar até a colheita. Até eu experimentei, gente, é o máximo. Agora ele vai mostrar para a gente como é que funciona isso, Leonardo. Pode entrar em ação aí. Vamos lá. Com a mão esquerda, eu seguro aqui no volante, consigo fazer os movimentos que eu quero. Com a mão direita, eu regulo toda a máquina aqui. Então, eu vou destravar o freio de mão, vou aumentar a potência do motor, segurar no joystick e ir para frente. Lembrando que isso aqui, gente, é muito sensível a qualquer operação que o operador está fazendo, para simular efetivamente a realidade de uma colheita. Tem o trajeto, então, saindo do galpão até o ambiente de colheita, passando por alguns obstáculos, desde atravessar a coxete, porteira, passar por árvore caída, passar por caminhão, por ponte, até chegar no talhão da colheita. Gente, é maravilhoso. Agora eu vou pedir, Leonardo, sei que isso aí também é gostoso de fazer, mas eu vou pedir para você tirar aí o seu óculos, tirar o seu equipamento, até para a gente falar um pouco mais, né? Falar, inclusive, sobre a remuneração de quem faz esse trabalho, Leonardo. Ó, agora ele vai desligar a máquina ali, gente. É como se ele estivesse lá no campo mesmo, realizando a atividade dele de piloto de colheitadeira. Agora, gente, bom que a gente vê o rosto seu, né, Leonardo? É gostoso fazer isso aí, né? É muito legal, você aprende a operar uma máquina, colher realmente, mas com muita tecnologia, com muita inovação, e esse é o sistema FAC Senar. E como é que é a remuneração de quem precisa desse curso? Bom, para você que é operador de máquinas, você consegue ter uma remuneração muito grande, desde que seja um bom operador. Remunerações muito acima de 4, 5 mil reais, desde que você saiba operar. E conte com a realidade virtual do Senar, para que você consiga ser um operador de colheitadeiras aí na sua cidade. Agora, a parte mais importante, como é que faz para participar? Como é que faz para fazer esse curso? Basta procurar o seu sindicato rural e solicitar a participação no curso presencial de operação e manutenção de colheitas automotrizes. A partir dos 18 anos, pode fazer? A partir dos 18 anos, curso gratuito e com certificado. Eu já quero fazer, e vou fazer, viu, gente, Leonardo? Obrigada pelas informações. Obrigado, até mais. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo ou a Cidade? E daqui a pouco você vai ver. Agricultores de Rio Verde aproveitam a umidade das primeiras chuvas da temporada e colocam as plantadeiras na lavoura. E ainda, um piscicultor comemora bons resultados na criação de tilápia numa área urbana, a poucos quilômetros do centro de Brasília. A gente volta já. Já estamos de volta com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. Olha, a criação de tilápias é uma boa alternativa de renda dentro do agronegócio. E não é só quem mora no campo que investe nessa atividade, viu? A repórter Carolina Rabelo visitou uma criação que fica na área urbana de Brasília. Veja na reportagem. Por incrível que pareça, essa propriedade fica em Águas Claras, região administrativa a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília. No quintal de casa, Augusto construiu tanques e trabalha como piscicultor há 25 anos. Mas a paixão pela criação de peixes e por pesca vem desde a infância. Ele fala com orgulho sobre os dias de trabalho que mais parecem diversão. Um sonho de criança. Toda vida fomos pescador, né? E pescador gosta de peixe. Hoje a nossa renda familiar sai daqui, desses tanques. E não é uma produção grande, não. É apenas 10 toneladas a cada 8 meses. Mas realmente dá para pagar as despesas. Esses peixes bem pequenos são os alevinos que acabaram de sair do ovo. Mas até chegar ao prato do consumidor, o caminho é longo e demanda muitos cuidados. Depois do nascimento, eles passam para outros tanques que comportam de 5 a 10 peixes por metro cúbico. A gente pega o alevino e com a idade mais ou menos de 6 a 8 meses é que a gente faz o abatimento deles. Quando o alevino, ele tem a necessidade de ser alimentado 5 vezes ao dia. Quando ele chega juvenil, você baixa aí para 4 vezes. E quando ele está adulto, é 2 vezes ao dia. A tilápia é o peixe mais criado no Brasil por causa da rusticidade, do rápido crescimento e por ser uma carne de ótima qualidade. Aqui no DF, as tilápias representam 90% da produção. Os outros 10% são de tambaqui pitados. Os peixes de água doce, que é o piau, a caranha, o surubim, o tambaqui e o carro-chefe, que é a tilápia. Hoje, a tilápia é um peixe que você encontra em todas as capitais do mundo inteiro. Além de ser rica em proteína e com baixo percentual de gordura, a tilápia é uma das proteínas indicadas para evitar problemas de coração. Uma outra vantagem desse tipo de peixe é que ele pode ser preparado de várias maneiras. Assado, frito, ao molho, tem para todo gosto. Estamos aqui na propriedade do seu Augusto e ele preparou uma tilápia fritinha para a nossa equipe. Peço licença para vocês, mas eu vou experimentar. A tilápia é mesmo o carro-chefe da casa e estava uma delícia, viu? Para quem quiser experimentar, o Augusto garante que não vai se arrepender. E ele está animado com o mercado, que vem crescendo cada vez mais. A expectativa é muito boa, porque a criação de peixe, a alimentação, a carne de peixe, ela é pura e simplesmente muito saudável e a tendência é crescer. O peixe, realmente, além de ser fácil de ser produzido, apesar que, é claro, você tem que ter instalações próprias, tendo espaço com água. Aí, esse é o principal. Mas é um comércio bom. Que alegria, né? Ver que esse produtor aí se encontrou, realizou um sonho e ainda funciona como terapia. E se você tiver interesse pela produção aí do seu Divino Augusto, a gente vai deixar o telefone dele na tela. É o 61999852835. Olha, grande parte dos produtores de soja utiliza a mesma área para depois plantar milho ou outra cultura na segunda safra. Para não atrasar o plantio da safrinha, como ocorreu no ano passado, muitos agricultores aproveitaram as primeiras chuvas e colocaram a plantadeira para funcionar. Você vai ver agora na reportagem do Gabriel Bozzi. Esta é justamente a imagem que o produtor rural esperava há semanas. Com a terra úmida, graças às pancadas de chuva dos primeiros dias de outubro, o plantio da soja no sudoeste goiano já começou. E o momento, é claro, não poderia ser desperdiçado. Nós agricultores esperamos pelo menos 100 milímetros de chuva para efetuar o plantio, né? Então, aqui, a gente sempre era acostumado a plantar a partir do dia 10, dia 15 de outubro, e a gente foi surpreendido com 150 milímetros de chuva acumulado já no dia 2 de outubro. Aí foi aí que a gente decidiu já iniciar os plantios. Na fazenda do Vilmar, são 550 hectares prontos para receber as sementes de soja. Ele plantou mais da metade da área e agora vai esperar novas pancadas de chuva para retomar os trabalhos e garantir um bom resultado. Eu espero, pelo menos, colher o que eu colhi na safra passada, que foi 72 sacos por hectare. Mas agora tem os desafios, né? Que eu acho que o maior deles é o clima. A gente deposita a soja aqui no solo, mas Deus tem que mandar a chuva para nós para ocorrer tudo dentro das expectativas e da normalidade. Só olhando o maquinário na lavoura, não dá para calcular que os custos de produção estão cada vez mais altos. Valmir diz que enquanto que no ano passado foram gastos 850 mil reais para a compra de insumos, neste ano, os mesmos produtos custaram mais de 1 milhão e 400 mil reais. E com tantos gastos, é preciso ficar atento para evitar problemas que possam prejudicar a lavoura. A gente tem que estar monitorando as pragas, as doenças, né? Logo mais para frente vem a ferrugem asiática, que é um grande problema para a soja. E a gente fazendo monitoramento certinho e Deus mandando chuva, aí tem tudo para dar certo, né? O sudoeste do estado de Goiás ganha cada vez mais destaque com a produção de soja em todo o país. Para se ter uma ideia, no ano passado, conforme dados do IBGE, a cidade de Rio Verde produziu 1 milhão e 400 mil toneladas do produto. Com isso, a cidade é a única do estado de Goiás a entrar para o ranking das 10 maiores produtoras de soja do Brasil, ocupando a sexta colocação. Os dados fazem parte do levantamento de produção agrícola municipal divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em setembro deste ano. Na safra colhida em 2020, a produção em Goiás chegou a 12,9 milhões de toneladas de soja. Para esta próxima safra, a expectativa é de um crescimento em mais de 5% na área plantada e uma produção em 14 milhões de toneladas, conforme projeção da ProSoja Goiás. Os plantios aqui estão começando a entrar em ritmo acelerado. Nós tivemos boas chuvas esta semana e esperamos aí que nos próximos dias, com um clima favorável, o plantio acelere ainda mais. Apesar dos produtores estarem otimistas, estamos enfrentando algumas dificuldades relacionadas à logística e entrega de insumos, principalmente fertilizantes e herbicidas. Desejamos a todos os produtores um excelente plantio e uma excelente safra. A gente também deseja, viu? Que Deus abençoe essa nova jornada dos nossos produtores. A gente estava esperando tanto por essas chuvas, né? Agora a gente torce para que essas chuvas fiquem aí constantes, perenes, né? Que não tenha aquelas chuvas que destroem as plantações, né? E que seja aquela chuva calma e tranquila para realmente produzir. Vamos falar de oportunidade agora? Você que está doida e procurando um trabalho, já pensou em se arriscar pelo agronegócio? Que está precisando muito de gente para trabalhar. Quantos produtores, quantos pecuaristas estão à procura de mão de obra qualificada? Essa oportunidade que você não pode perder. São cursos do Senar, cursos de graça para você se qualificar e conseguir uma vaga de trabalho. Curso do Senar à distância, gestão de segurança, saúde e meio ambiente. As matrículas são até o dia 11 de outubro. A carga horária é de 20 horas, é um curso rápido para você. As inscrições você faz lá no ead.senargo.org.br barra cursos. Tem mais cursos para você essa semana também. Mais cursos do Senar à distância, gestão de indicadores técnicos, bovinocultura de leite. Um curso que você faz aí na sua casa mesmo. Matrículas até o dia 18 deste mês. A carga horária também de 20 horas. Informações lá no ead.senargo.org.br barra cursos. Tem mais cursos, Ju? Tem sim, mas curso à distância, praticidade para você, boas práticas para queijarias artesanais, que é muito bom aqui em Goiás, na nossa região aqui do DF também. Tem bastante matrículas até o dia 18 de outubro, carga horária de 20 horas. Inscrições lá, é ad.senargo.org.br barra cursos. Corre lá, faz os cursos, busca conhecimento para você entrar nesse mercado que está tão carente aí de mão de obra qualificada. Olha, gente, a colaboração entre humanos e robôs ajuda um projeto que tem como objetivo tornar a produção de safras hidropônicas mais eficientes. Empresas da Hungria se uniram para desenvolver o sistema. Dá uma olhada. Essa máquina foi desenvolvida por três empresas húngaras que queriam criar uma maneira segura de humanos e robôs trabalharem juntos na produção. O método para cultivo de plantas pode ser a forma como a agricultura será feita no futuro. Com disponibilidade limitada de água. Segundo o CEO de uma das empresas, os sistemas hidropônicos circulam água rica em nutrientes. Mas essa tecnologia usa cerca de 90 a 95% menos água do que a agricultura tradicional. A hidroponia cultiva plantas sem solo, usando soluções de nutrientes minerais em um solvente de água. Garantir a segurança em um espaço de trabalho compartilhado entre humanos e robôs desempenha um papel fundamental no projeto, uma vez que esses robôs geralmente não se destinam a interagir diretamente com pessoas. O maior e mais prestigioso Instituto de Pesquisa de TI da Hungria forneceu os robôs para o projeto. O objetivo é integrar sensores disponíveis comercialmente com uma pinça robótica, projetada para funcionar em torres hidropônicas verticais. A equipe precisou criar um protocolo de segurança. Ainda temos medo de aceitar robôs colaborativos em uma escala maior. E para promover a disseminação das máquinas, precisamos nos concentrar na segurança e gerar aceitação para os robôs, diz o dono da terceira empresa envolvida no projeto. A pesquisa atingiu um marco importante quando os pesquisadores testaram o braço de robô colaborativo trabalhando com humanos a uma distância muito próxima. A equipe fez com que o braço de robô realizasse diferentes tarefas em uma torre hidropônica de cinco níveis, girando o sistema e ajudando a transferir as mudas para um ser humano. Além de produzir plantas de teste reais, plantas artificiais impressas em 3D foram desenvolvidas para os testes. Eles reproduzem as propriedades do alface, do agrião e do manjericão. Mais testes serão realizados em outros cenários, garantindo que humanos e os robôs sejam capazes de trabalhar juntos com segurança. O projeto é financiado por uma bolsa do Programa de Pesquisa e Inovação da União Europeia. Nosso destino no campo é esse, investir e buscar conhecimento da tecnologia que o nosso futuro pede, com certeza. Ainda mais com a escassez de água, né? Olha, uma nova estimativa da safra de grãos deste ano aponta queda na produção total no Brasil. Segundo o IBGE, a safra deste ano deve alcançar 250,9 milhões de toneladas. De acordo com o levantamento, setembro foi o sexto mês seguido de diminuição na estimativa. A queda foi de 1,3% comparando com a safra de 2020, que atingiu o recorde de 254,1 milhões de toneladas. Queda na produção de grãos ocorreu devido à falta de chuvas, que prejudicou as lavouras de soja e principalmente de milho. E a seguir, no nosso quadro Agro Responde, vamos tirar dúvidas sobre pragas que atacam as folhas dos pés de limão e impedem o desenvolvimento dos frutos. E ainda uma reportagem especial sobre as vantagens do investimento em alta genética para a reprodução do gado leiteiro. A gente volta já. Muito obrigada pela sua companhia. Já voltamos com o Agro Record. Ó, você que é do agro e você que não é também, fica de olho no mercado. Lá no campo, a conta tem que fechar e a gente aqui na cidade também tem que entender o preço das coisas, o que acontece. Vamos para as cotações, para a gente ver como é que está aí essa semana. A gente começa aqui, ó, falando da arroba do boi gordo, da arroba à vista. Essa semana sendo comercializada em Senador Canedo, aqui em Goiás, em Senador Canedo bateu R$ 277,25. Cachoeira Alta bateu R$ 270,00. A variação da semana em Goiás é negativa em menos 2,49%. E o milho, Ju, te conto agora. O preço médio semanal, saca de 60 quilos, em Acreúna, batendo R$ 79,00. Em Diara, R$ 78,75. A variação da semana em Goiás também é negativa para o milho, é menos 0,67%. E ainda tem a cotação da soja, que muita gente está de olho, virou um assunto principal, né? O preço médio semanal, saca de 60 quilos. Em Piracanjuba, R$ 162,00. Já em Rio Verde, bateu R$ 163,00. A variação da semana em Goiás também é negativa para a soja, menos 1,32%. É sempre bom ficar de olho no mercado, né? Fica de olho aí, meu amigo. Olha, gente, árvores nativas do cerrado e algumas espécies em extinção são cultivadas no Jardim Botânico, lá em Rio Verde, ou no interior de Goiás, né? O único do interior. Esse tipo de espaço é fundamental para a preservação do nosso bioma. Vamos conferir agora na reportagem do James Matheus. Criado em 2015, dentro das dependências do Instituto Federal Goiano, o Jardim Botânico de Rio Verde é apenas o segundo que existe no estado. O outro é localizado na capital goiânia. São 213 hectares que o campus Rio Verde possui, praticamente dentro da cidade de Rio Verde. E dentro desses 213 hectares existem várias coleções, coleções de espécies botânicas, a maioria delas de espécies nativas do cerrado. É por haver essas coleções botânicas que nós conseguimos esse credenciamento junto ao Ministério do Meio Ambiente. Em apenas seis anos de existência, já foram plantadas aqui no Jardim Botânico de Rio Verde mais de seis mil mudas de diferentes espécies, que vão desde árvores nativas do cerrado até árvores que estão em extinção. Espécies de coleção, nós já temos uma coleção implantada, né? É georreferenciada, que é o baru. Temos as espécies também já espalhadas dentro do campus por passeios contemplativos e conhecimentos de floras locais, que é a cagaita, que é a mangaba, que é o araticum, o piqui, os ipês, espécies de contemplação de paisagem, e as espécies nativas, de frutas nativas, que eu acabei de citar. Inicialmente, o Jardim Botânico foi implantado justamente com o objetivo de preservar espécies nativas do cerrado brasileiro, que são mais frágeis e que, por muitas vezes, possuem potencial para entrar ou até mesmo já entraram em extinção. O principal objetivo do Jardim Botânico dentro do IF Goiano é realmente a gente conhecer as plantas com o intuito de preservá-las, né? Conhecer o melhoramento dessas plantas, conhecer como essas plantas vão se adaptar nesses locais aqui dentro do IF Goiano. Ao contrário do que muitos possam imaginar, o Jardim Botânico não é um espaço fechado. As espécies ficam espalhadas por todo o campus do IF Goiano. E, por conta disso, o Jardim Botânico é hoje usado em diferentes finalidades, como lazer, educação ambiental, turismo, trocas de material genético e pesquisa, como o cultivo in vitro. O nosso objetivo também é acelerar esse processo in vitro, que seria o processo das nativas do cerrado. Ou seja, essas orquídeas, por exemplo, que demoraria cerca de um ano, dois anos para se multiplicar ali na natureza, a gente busca essas nativas para estar multiplicando, ou seja, acelerando o processo dessas nativas no laboratório. Aqui elas levariam cerca de oito meses para atuar no seu tamanho, no seu desenvolvimento, que a gente conseguiria estar inserindo elas novamente para a natureza. O que elas passariam por um processo de adaptação, que seria a aclimatização delas logo depois para estar inseridas na natureza. Parte dessas mudas feitas em laboratórios serão plantadas no Jardim Botânico e o restante em áreas públicas da cidade, como praças e parques. Gente, falando de espécies do cerrado, vamos falar de pequi. Em Goiás, a extração de pequi teve um aumento de 10,4%. É o que aponta uma pesquisa do IBGE. Os dados consolidados de 2020 mostram que a produção do fruto subiu quase 20%. Segundo a pesquisa, no ano passado foram coletados no território goiano mais de 2.500 toneladas do fruto, que é um símbolo cultural do Estado. A produção de pequi chegou a movimentar 3,8 milhões de reais. Eu contribuí, viu? A gente ama pequi. Não tem jeito de falar que não é goiano. Não gosto de pequi, né? É raro você ver um goiano que fala que não gosta de pequi, né? Agora me conta aqui, você tem alguma dúvida relacionada ao cultivo de plantas, manejo de animais ou a gestão aí da sua propriedade? Manda aqui pra gente. Um especialista do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural vai tirar a sua dúvida no nosso quadro Agro Responde. Vem ver que interessante. Dois telespectadores mandaram dúvidas pra gente bem parecidas. A Daniela de Goiânia e o Gideon de Aparecida pedem a nossa ajuda pra acabar com problemas que afetam os pés de limão. Vamos ver os vídeos. A gente começa com o da Daniela. Esse é o pé de limão. Toda a folhagem dele tá assim, ó. Tá vendo? E aí, por conta disso, o pé de limão tá morrendo, né? Os limão não tá dando limão. Os que tem, tá caindo antes do tempo, né? Aí a gente queria saber, tirar essa dúvida. Como fazer pra combater, né? Pra acabar. Porque aí, ó, é muito, tá? Em todo pé de limão. Eu sou o Gideon Cardoso. Meu pé de limão, ele tá parecendo umas manchinhas branca aqui nas galhas. As folhas. As manchinhas assim, ó. Olha aí, ó. Eu queria saber de vocês o que que eu jogo aí pra... Pra... Hemenizar. Que é um pé de limão aqui que eu... Tiro todo... Ano. Todo mês dá limão. E sim, eu queria ver aí, ó. Esse dá, os limãozinhos, ó. Fica encroiada. Olha só. Gente, olha só. Quase todo mundo tem um pé de limão no quintal, né? É uma dúvida bem comum. Tanto que a gente pegou dois vídeos com dúvidas parecidas. O técnico de campo do Senar Goiás, Siddhartha Oliveira, mandou uma resposta pra Daniela e pro Gideon. Vamos ver. Oi, Daniela. Oi, Gideon. Respondendo a pergunta de vocês dois, que são parecidas. É muito comum no pé de limão hoje a coxonilha. Essa praga está em todo o pé de limão, né? E é muito fácil também de controlar. A coxonilha geralmente evolui para a fumagina, que fica uma parte preta, serosa, em cima da folha. O pulgão também faz isso. E pra acabar com essas coxonilhas e com a fumagina, é muito simples. Em 10 litros de água, você coloca 100ml de óleo de ninho, que não agrede o bem ambiente, animais e humanos. Então, o que a gente pode fazer, a cada sete dias, durante quatro vezes, a gente aplicar esse óleo de ninho na folha e no pé todo. Bacana, né, gente, receber essas dicas, né? O técnico de campo do Senar também orienta um reforço na adubação para evitar a queda dos frutos. É tão bom, né? A gente tem em casa um limãozinho colhido na hora, então cuida bem aí do seu pé de limão, viu? E você também pode mandar a sua dúvida para o nosso quadro Agro Responde. Mande o seu nome, lugar onde fica a propriedade, e faça um vídeo para a gente, sempre com o celular assim, ó, deitadinho, para ficar mais fácil na hora da gente colocar aqui no ar para você ver. E aí a gente pede ajuda também para um especialista responder, seja qual for a sua dúvida. Lembrando que é muito importante você gravar sempre com o seu celular deitado aqui para o nosso Agro Responde. O alto custo na alimentação dos animais tem dificultado a vida dos produtores de leite. Para compensar os gastos, é importante ter um rebanho de alta qualidade, de alta genética, ou seja, as vacas precisam ser boas de leite. Eu estive numa fazenda especializada na produção de embriões para atender a essa nova realidade da pecuária leiteira. Vacas com Uber e cheio, com boa produtividade, e touro premiado, qual pecuarista não quer? Esse aqui é o gabinete, é um touro que está na bateria de touros da alta genética, é um touro que está em teste de progênico, com resultado para 2023. Ele é um filho do Jaguar Teia do Gavião, na Barava. A Barava é uma filha do nobre Teia da Cal. O pai dele é pai de diversas recordistas de produção leiteira. Ele é um touro que já tem seu PTA leite, disponível pela BCZ, de acima de 500 quilos de leite. Então é um touro que as suas filhas estão parindo agora na primeira lactação, produzindo muito leite. O sonho de todo pecuarista, de todo produtor, seja ele pequeno, médio, é ter um rebanho de qualidade. Mas muita gente se perde no meio do caminho. Existe uma preocupação no mercado leiteiro. Muitos produtores estão vendendo seus animais. Como é que fica o produtor, o pecuarista local aqui, o nosso, o nacional, já que muito do que a gente está produzindo está sendo exportado? Ele fica, se ele não tiver animais de qualidade, com alta produtividade, a conta não fecha. Então ele tem que buscar animais com alta produtividade. Aqui na fazenda eu tenho falado que o milho e a soja virou filé e virou picanha, pelo preço que ficou em função do produto de exportação. Então aqui a gente consegue fechar a conta, porque em função de que os animais são animais de alta produtividade, animais com produção acima de 35 quilos de leite. E aí quando você faz a comparação com relação ao preço, compensa você dar soja e milho para eles, que é a base da ração leiteira hoje. A fertilização in vitro bovina, ou a FIV, como muita gente diz, nada mais é do que um processo que acelera a produção de bezerros e que permite ao pecuarista ter um controle maior de qualidade do seu rebanho. E assim, se posicionar melhor no mercado, tanto de corte quanto de leite. Mas para ter um rebanho de qualidade, sem entender nada de genética, fica complicado. É hora de tirar certos mitos que existem dentro do agronegócio, dentro da pecuária. Muita gente quer investir, mas não sabe. Qual que é o primeiro passo, Amarildo? Que a pessoa pega para poder seguir com um rebanho de qualidade. Às vezes tem um rebanho grande, mas não tem tanta qualidade. Tem aquela história também que a gente falou de uma vaca que rouba da outra. Uma produz menos, outra produz mais. Tem que ter uma certa gestão também para isso funcionar, né? Ele tem que buscar animal com muita tecnologia, né? Porque hoje não dá. Porque os animais que tem aí no mercado, hoje você acaba tendo animal irregular. Animal com produção de 7 litros, 5 litros, 10 litros, 10 litros, 15 litros, 20 litros. Então, é uma produção totalmente irregular. Conseguem uma média baixa para evitar que tenha um animal roubando a produção do outro, né? Então, hoje a gente tem aqui na fazenda, é isso. A gente busca animais com alta produtividade. E esses animais com alta produtividade que a gente multiplica. Então, é isso. Eu acho que o produtor tem que mudar a cabeça dele, ele tentar inseminar e melhorar o gado dele da forma que ele tem feito. Hoje, muito difícil é chegar no estágio hoje que tem hoje, porque hoje nós temos, o mundo evoluiu muito, né? E hoje nós temos aí a FIV, né? Que isso propicia você fazer um melhoramento genético. Como é que isso funciona? Trocando numa linguagem mais simples. Aquele produtor que hoje, o pecuarista que tem, vamos pôr aí, 50 cabeças de gado, já está com vontade de vender, quer parar com atividade. Como é que isso funciona para ele? Hoje, a FIV propicia o seguinte. Eu tenho essa vaca aqui, por exemplo. Um exemplo, esse animal, esses animais aqui. Ele me dá 50 crias por ano. Essa aqui? É. Método normal, antigamente. Daria um e ainda poderia abortar. Hoje, ela me dá 50 crias, toda sexada, de fêmea. Eu buscando por quê? Porque eu pego o animal que ele tem uma produção já comprovada e multiplico ele fazendo 50 crias. Então, vai nascer em tempo real, que nasce hoje na minha fazenda, que tem aproximadamente quantos mil anos de melhoramento genético que vem com esses animais. Vai nascer na fazenda do pequeno produtor. Então, é isso que eu ganho muito grande. Quem é que compra de mim? A partir do momento que eu acerto a mão, fazer essa reprodução, siga essa linhagem da boa genética, com boa genética. Como é que fica a questão da rentabilidade? Quem é que compra de mim? É para exportar ou não? Não, quem vai comprar é para alta produção. Porque hoje, um animal, hoje, desse dia, quando você pega um animal produzindo acima de 35 quilos de leite, você multiplica pelo valor do leite hoje, vai dar aí aproximadamente 3 mil reais de produção leiteira no mês. Amarildo, além de pecuarista, também é economista e passa uma receita de ouro, boa gestão e controle de qualidade, antes mesmo dos animais nascerem. Para ele, a raça gir é excelente, até por ser bem mais resistente ao clima goiano. O gir, com esse clima tropical aqui, que nós vivemos aqui no Brasil, é o animal mais adaptado. E aí você vê animal com resistência, com durabilidade muito grande, longivo demais, o gir, porque tem um animal gir com história de 30 anos de idade, enquanto você vê raças europeias com 4 anos e meio, 5 anos no máximo. Quando você cruza esse gir com os melhores touros holandeses, você faz o girolanda meio sangue, que é aquelas pretas aqui que vocês podem mostrar. Aqui, olha, aqui é um girolanda meio sangue, uma vaca de terceira cria, que tem uma produção de aproximadamente 50, 60 quilos de leite por dia. Então, isso aqui é um animal hoje que é muito buscado hoje no Brasil. Mas para fazer esse animal aí, você tem que ter esse aqui, porque aspira-se esse animal aqui, acasala com os melhores touros holandeses e produz esse animal aí que vocês acabaram de ver. O pecuarista planejou e realizou, e hoje sonha, que pequenos produtores também possam ter informação e acesso à alta genética bovina. Hoje, essa genética nossa, que já está sendo disseminada para o Brasil todo e para o mundo todo, para que seja, chegue até o pequeno produtor o mais rápido possível, né? Com a ajuda aí das cooperativas, adicínio, governos, prefeituras. Por quê? Porque é uma forma de fixar o homem no campo, é uma forma de aumentar a rentabilidade, porque vai... tem uma questão social muito grande, porque o leite, ele emprega muita gente, né? Conhecimento que já passa de forma espontânea de avô para neto. O que está fazendo? Está mamando. E você que ajuda a dar mamar para o bezerro? Sim. O que você já sabe fazer aqui na fazenda? Eu sei cuidar das vacas, dar leite para elas. Mesmo? E você tem vaca já? Eu já tenho. Como chama? Genética de idade. Você já tem duas? Eu tenho três. E a outra, como chama? Domada. Domada. Olha, uma delícia. E você gosta? Uma delícia. Gosto. Vamos ver o bezerro e mamar? Então, vamos amar tudo, ó. Eu vou mamar tudo. Porque eles estão com muita fome. É, está com fome mesmo. Está até jogando leite na gente. Vamos correr? Vamos correr, vamos correr. Gente, que encanto, viu? Que encanto esse rebanho e que encanto esse mercado. Quem quer ganhar dinheiro mesmo para valer? Olha só, gente. E é muito inteligente quem escolhe trocar todo o seu rebanho, mexer ali na qualidade, né? Quando você trabalha com essa alta genética e mesmo que você diga, ah, não, Ju, eu sou um pequeno pecuarista, sou um pequeno produtor. Não tem jeito, não. Começa com uma, com duas, mas dá certo. Porque você sabe, você controla o que é o seu rebanho, a qualidade desse rebanho. Inclusive, a gente falando aqui especificamente do gado gir, né? Tem até produtor que fala, e o Amarildo fala isso, quem cria gir, né? Deus ajuda muito, Deus perdoa quem não cria. Eles até têm um ditado, uma brincadeira assim. Mas o gir é um gado muito resistente, especialmente aqui para a nossa região, que tem bastante calor. Então, ele aguenta mais. É interessantíssimo. Faça suas pesquisas, busque mais conhecimento a respeito de alta genética, que você, como produtor, não vai se arrepender, viu? E se você perdeu alguma dessas reportagens, você pode rever no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Record TV Goiás. E também pode nos acompanhar pelo nosso Instagram, arroba Record TV Goiás. E ainda pode participar do Agro Record pelo nosso WhatsApp, 629-82-220018. Mande a sua dúvida, a sua sugestão para nós. Mande o seu registro também, acompanhando aí o nosso Agro Record. O Agro de hoje termina aqui, mas semana que vem tem mais, ó. Um beijo grande para você, obrigada pelo carinho. Até semana que vem. Tchau. Comprei uma mata virgem do Coronel Pento Lira Fiz um rancho de barroque, amarrei com cipó cambira Fiz na beira da lagoa, só para pescar traíra Eu não me incomodo que me chamem de caipira No lugar que o índio canta Muita gente admira E aí Legenda Adriana Zanotto